Fala pessoal, aqui é o Rafa, e galera olha só, hoje a gente vai fazer uma quest chamada Dreaming of Peace Level 90-100, que fica aqui no NPC Nerupa, em Armies of Chiminelle, tá? Em Magmelde, deixa eu abrir o mapa, só pra vocês se localizarem Tá aqui ó, Uncente City Arcane, e a gente tá aqui nas fadinhas, beleza? Bom, vamos pegar a quest aqui Beleza A gente vai ganhar XP, SP e Adena Mas antes de começar, quem puder deixar um gostei no vídeo, eu já agradeço, tá? Compartilhar também ajuda muito Bom, a gente pode fazer a outra quest junto, tá? Que é a Mutated Creatures Mas como eu vou fazer um vídeo aqui, é melhor separar, tá? Pra ficar mais dinâmico pra vocês Fazendo essas quests, você também pode pegar A quest de missão aqui Aqui, Basic, tá vendo? Que é pra pegar pontos de facção, tá vendo? Nesse NPC aqui, tá? Beleza, bom Vamos lá A gente vai ter que matar 300 mobs aqui nas fadinhas, tá? Lembrando que você pode fazer essa sequestria a partir do level 90 Eu vou usar uma rosa Eu quero matar bem mais rápido os mobs aqui Não é necessário, tá? Até porque a gente tá level 100 Mas... Pra matar mais rápido Questão de... Velocidade mesmo Eu vou usar Beleza Deixa eu aumentar o zoom Apertando Page Down aqui Muita gente não sabe, galera Que dá pra apertar Page Down, Page Up Pra dar zoom no Lineage Oficial, tá? Ó Eu aumentei o zoom um pouquinho Não é muito Mas... Aumenta A quest lá do... No Tainted Creatures A gente tem que estourar esses ovos Tá vendo? Se não me engano são 20 ovos, eu acho Hum, não lembrou certo E a gente tem que matar os mobs que nascem deles também, ó E todos eles dropam, ó Todos eles dropam Tem um lugar bom de upar aqui Eu já falei isso em vídeo Que fica ali naquela árvore Vamos lá A gente pode pegar mais rápido a quest ali, tá vendo? Tem muito mob, cara Olha isso Dá pra gente matar Mob pra caramba aqui, ó Ah, deixa eu usar minhas skills Que eu não tava usando A gente pode falar que esses ovos todos aqui A gente chamando os mobs, né? É 100%, tá? São 300 mobs mesmo Não precisa matar além de 300 mobs, não Bem melhor aqui, né? Vamos usar nossas skills aqui pra matar mais rápido Skill em área É claro que a gente não vai ganhar XP nenhuma aqui Porque é quest level baixo, tá? Mas a intenção aqui É mostrar a quest pra vocês Tem muita gente que não sabe que tem quest aqui Então a partir do level 90 você pode já fazer Beleza A gente dropou 87 É rápido, tá vendo? Bem rápido, cara Bem rápido Se ele perde muito tempo fazendo essas quests aqui Você faz uma adeninha E aqui tem um monte de ovo Que podia ter mob em volta, né? Estranho Tá bem que não tem ninguém upando aqui Tô fazendo esse vídeo de madrugada, tá? Que é o melhor horário pra gravar vídeo Porque o server tá vazio E também não tem barulho externo, né? Não tem avião passando Helicóptero passando Cachorro latindo Tá vendo esse centauro aqui, ó Archer Se você tiver level 90 Com itens level baixo, tá? Se ele tá encantado Se ele tá com elementos Cuidado que esse arquero dá uns hits, cara Eu lembro quando eu vim aqui Pela primeira vez Beleza 161 Vou pegar essas daqui, ó Morre Que bom que é 100% né? A gente pode abrir também Apertando control Eu acho mais rápido Eu acho mais rápido Ele dando um hit Ó Counter e dando um hit Como se a gente tivesse dando PK Dois Três Quatro Cinco Vamos usar nossas skills Só com as skills da Eritrea Sem bater em nada Já mata os modos Skill passiva dela 225 237 Quase terminando Nasceu tudo aqui embaixo Beleza 270 271 Quase finalizando Aê Faltam dois Show de bola Vamos lá Vamos dar escape Vamos até esse último aqui A gente podia ir andando, tá? Mas eu vou dar escape Só pra mostrar pra vocês A GK daqui Vamos dar escape Aqui, ó O Negmelde, né? Que a gente tá Clicar na Suki Arms of Team É só pegar pra direita aqui, ó E a gente entrega no Nerupan Aqui, ó Entregar A gente ganhou 560k de ADN Um pouco XP E um pouco de SP Claro que pra esse nosso level aqui Não vai dar nada mesmo É assim mesmo, tá? Beleza? Bom, galera Então essa aqui foi a quest Dream of Peace Que fica no NPC Nerupan, tá? Se vocês puderem deixar um gostei Eu agradeço, tá? Compartilhar o vídeo Também Tá, galera? Assim que a gente entrega Na Nerupan ali Lembra aquela quest Que eu falei no começo Do vídeo? Na Rafinha Aqui, ó De facção A gente pode entregar também Tá vendo? Aqui, ó E a gente upa Aqui no caso Mother Tree, tá? Só que são de Mother Tree A gente ganhou 2kk de ADN Um pouco de XP E SP Tá vendo? Bom, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se puderem deixar um gostei Eu agradeço Tá? Compartilhar também Ajuda muito Se quiserem marchar no Facebook É Rafa Pedraga Tem também um grupo de L2 Chamado Lineage 2 Friends Se quiser conversar com a galera lá Procurar servidores É só pegar aqui na descrição do vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito Clique no sininho Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Até a próxima Tchau